Música Saudações queridos e queridas, esta no ar mais um Renúmero Especial Lendas Japonesas É galera, o último programinha do ano e também um programa super especial Hoje falaremos nada mais nada menos do que uma das maiores lendas do gol Uma das maiores lendas muralhas do futebol japonês Um goleiraço, um número um exemplar Nada mais nada menos do que Narazaki Seigo Seigo Narazaki, um dos maiores goleiros que eu já vi na vida, Mr. Thiago Henrique Cruz Bom, antes da gente falar do Narazaki, como sempre, vocês estão na apresentação de Elias Falas, o Barbudinho Alegria Em comentários dele, o Mito, que eu já citei por sinal O professor Xavier Brasileiro, o Charles Xavier Mr. Thiago Henrique Cruz Tudo bem com você, Mito? Tudo bem com você, lindão? Salve, 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 meu amigo Salve, 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 parceiro Elias Estamos aí nessa empreitada, o último renomório do ano, o Lendas do Futebol Japonês Vamos falar desse grande goleiro que é o Seigo Narazaki Que infelizmente caiu para a J2 A não ser que se alguém esteja ouvindo esse renomório muito no futuro E o Nagoya voltou para a J1 Mas nesse momento, o Nagoya foi rebaixado na temporada 2016 Mas o Seigo Narazaki é um goleiro, sim, de muito respeito Defendeu o arco da seleção japonesa por muitos anos Desbancando até o próprio Kawaguchi Que também teve um programa especial ano passado sobre as lendas Só para a galerinha que está ouvindo, que não ouviu esse Dá uma procuradinha na playlist do Renomaru Com certeza também vocês vão se divertir sabendo a história desse outro grande goleiro E hoje vamos falar de mais um goleiro Seigo Narazaki, Elias, muito fã É um dos primeiros goleiros que eu tive contato Até porque depois da Copa de 2002 O Nagoya começou meio que a desbancar alguns espaços Aí ficou muito tempo jogando como principal Aí em 2006 voltou o Kawaguchi Mas aí eu quero que o Elias explique certinho para a gente hoje Como foi a trajetória desse grande goleiro Seigo Narazaki Uma das grandes lendas do futebol japonês Mr. Thiago Henrique Cruz Ele que nasceu em 176, tem 40 anos atualmente E mesmo assim, apesar da idade avançada Ele ainda joga profissionalmente em alto nível Tudo bem que acabou acontecendo o rebaixamento Essa temporada, o primeiro rebaixamento do Narazaki na vida Justamente com o clube que ele atua há anos Mas mesmo assim, apesar dos seus 40 Ainda era titular na J1 Agora será titular na J2 Mas mesmo assim ele desbancou, por exemplo, o Kawaguchi Que há muito tempo já não joga em alto nível Kawaguchi que é o maior goleiro da história do futebol japonês Ele que é apenas um ano mais velho Kawaguchi de 75, Narazaki de 76 E mesmo assim, com 40 anos ele jogava J1 E muito bem, inclusive foi Digamos assim, um dos grandes heróis Um dos que, como que eu posso explicar Acabou não tendo culpa nenhuma Acabou não comprometendo com o Nagoya Exato, foi um dos poucos destaques positivos desse ano Um dos pouquíssimos, pouquíssimos Bom, começando com a carreira do nosso querido Narazaki Na época de escola, ele começou em 89 No Kashibashi Junior, um time lá de Riogo Na região de Riogo, né Tiagão Entre 89 e 91 Em 92, quando ele começou a estudar no ensino médio, né Por assim dizer Falando lá, segundo grau no Japão Ele atuou pela cidade de Nara Nara Ikuei High School, né Fez sua carreira até 94 Tendo bastante destaque Ele que desde aquela época já era reconhecido Por ser um goleiro agressivo, né Pegador de pênalti principalmente Ele por ter uma estatura alta pra um japonês, né Por assim dizer, ele tem 1,87m, né Você vê que o próprio Kawaguchi tem 1,80m estourado Alguns dizem que ele tem 78, 79 O Kawaguchi diz que tem 80 Mas eu acho que ele tem 79, né E o Narazaki por ser avantajado, espichado Tem essa vantagem, né Pois é, e pra ser goleiro, querendo ou não Existe uma vantagem em que os goleiros são maiores, né Existe A vantagem do Kawaguchi, por exemplo É que ele tem bastante impulso, né Então acaba por fechando o gol Mas o Narazaki por ser um goleiro alto Ele tem impulso, mas não precisa do mesmo impulso Que o Kawaguchi, por exemplo Exato, eu acho que é por isso que ele consegue jogar em alto nível com 40 anos, né Exato A impulsa é uma das primeiras coisas Que alguns jogadores falam Que com a idade começam a sentir um pouco mais rápido, né É bem isso mesmo O Narazaki apesar de ser um goleiro talentoso Ele teve certas dificuldades pra se tornar titular no profissional, né Ele chegou na equipe do Guamaflugos, né Nosso falecido, por assim dizer, Flugos em 95 E apenas em agosto daquela temporada De 95 ele acabou fazendo sua primeira partida Ou seja, se você for parar pra pensar Que naquela época tinha turno e retorno Ele apenas estreou no segundo turno, né Da J-League E depois disso, se não me engano foi um jogo contra o Shonob Elmari, né E depois disso ele acabou ficando titular, né Aí conseguiu montar seu nome Ficou de 95 até o comecinho de 99 Se não me engano, nosso querido Narazaki chegou a ser campeão da Copa do Imperador Com o Yokohama Flugos, né Em 98, que foi o último título do Flugos Antes do time acabar em 99, né Lembrando que o time, na verdade, terminou em 98 Porque a final foi em 99 Mas é considerada a final do 98, né Porque tem aquele calendário japonês maluco, né, Tiagão Exato, né O campeonato termina só no outro ano Exato, é bem isso Então ele fez parte do último time do Flugos Tornando-se aí campeão da Copa do Imperador Ele que, no total da carreira do Yokohama Flugos Ele jogou mais ou menos umas 104 partidas na J-League Mas juntando tudo Tem jogo pra caramba Vai dar mais ou menos uns 30 jogos aí Juntando tudo Entre 95 e 98, né E esse título do Yokohama, ele é considerado furtos ou considerado marinos? Já que teve o esquema da virada do ano? Não, é Flugos Ah, tá É Flugos, tanto que foi o único título do Flugos em todos esses anos, né Entendi E é claro que esse desmanche do time que aconteceu, né Essa troca de nome e tudo aquilo que antecedeu essa mudança do time de Yokohama Claro que o Narazaki aceitou a proposta de um time que veio com dinheiro, né Porque ele não foi um jogador vendido barato, né Poupou na Goiagranda, né Ele na época... Mas se eu não me engano, o Narazaki, como acabou o time Os jogadores foram dispensados Ah, foram dispensados É Como acabou o time e não tem mais esse negócio do contrato, né Porque assim, quando o time entra em falência ou acaba Simplesmente acabam todas as dependências, por assim dizer, né Dos jogadores Sim Então o contrato é quebrado de uma forma normal Aí o jogador pode fazer o que quiser E no caso O Nagoya Grampus, né Na época em 99, tava presidindo um goleiro E ele foi de graça pro Nagoya Caramba É, assim, pra galera que tá ouvindo no Maru E até pros ouvintes um pouco mais novos A gente chegou a fazer em, eu acho, comecei em 2015, eu acho Que foi dos programas especiais de clubes do Japão, né E se não me engano, o primeiro ou o segundo especial de times A gente falou, o Elias principalmente Falou toda a história do Yokohama desde a época do Furgos Então tem contas que eu já não lembro mais Eu preciso até dar uma pesquisadinha Porque eu não lembro mesmo desse final Eu também Mas se o time entrou em falência mesmo Então realmente O jogador foi de graça pro Nagoya Que foi um achado e tanto É, claro Então não tinha goleiro nenhum, né Aí o detalhe, assim, é que Como o Flugos acabou virando o Marinos, né Dependência Primeiro de tudo, os jogadores foram oferecidos ao Marinos, né Mas como no Marinos naquela época tinha o Kawaguchi O Narosaki falou, não Eu vou pra um clube em que eu possa ser titular Porque eu tenho certeza que eu vou ser reserva do Kawaguchi Inclusive, na época ele já era reserva do Kawaguchi na seleção japonesa, né Então era muita sacanagem Ele ser bi-reserva, né Por assim dizer Claro, é E tanto porque ele sabia que tinha que estar jogando também Até pra manter a posição de goleiro na seleção Aí ele acabou optando pelo Nagoya Mas a escolha é bem sábia Inteligentíssima E ele já tem Já tem 16 anos no Nagoya Grampus Ele chegou na temporada 99, né Como eu disse Como titular E tá até agora E renovou o contrato Ele continua sendo jogador do Nagoya Grampus Ele falou que, ó Até palavras dele, né Eu caí com o Nagoya Tenho responsabilidade nisso Vou ficar aqui E vou ajudar o time a se reerguer Ele falou isso Pois é E isso foi uma das grandes notícias Que saiu no próprio Facebook do Nagoya Grampus, né Que na verdade Como todo mundo sabe É as notícias retweetadas, né Do próprio website do time E... E realmente Eu imaginava, sinceramente Que com a queda do Nagoya Talvez o Sirio Danzer Até se aposentasse Mas... Caso da idade, né Exatamente Mas se ele tem gás E essa força de vontade De querer jogar mais um ano Com certeza O Narazaki só sai do gol Do time do Nagoya E realmente Se aposentando, né Eu não vejo também O time querendo Contratar um bom goleiro Ou... 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 Ou o segundo Sirio Guilherme do Nagoya Conseguisse se tornar o titular Nessa altura do campeonato Nessa puta fogueira Que vai ser 2017 O time disputando uma J2 Precisando subir, né E só pra finalizar Aquele esquema Que a gente sempre fala Todo Rino Maru, né Existe uma divergência Entre a questão de números, né Alguns sites citam alguns Outros sites citam outros, né Na grande maioria dos sites Dizem que na época de furgos O... O... O Narazaki teve 104 partidas ao todo Em alguns sites Esse número Sobe um pouquinho Pra 109 Tem uns que é um pouquinho Abaixo de 100 Então, assim É... É complicar muito Porque a gente não sabe O que... O que que eles estão citando, né Se é apenas... Se é apenas Liga Se é Copa É, isso Esses sites oficiais Eles geralmente Contam apenas a J League, né Então... Eles não contam jogos Da Nabisco Eles não contam jogos Da Copa do Imperador Entendeu? Não contam jogos... Que deveria contar, né É, não contam jogos Continentais também, né Ah, então agora Então faz sentido Então por que Que tem essa diferenciazinha, né Então é mais ou menos Pelo menos A gente sabe que É no mínimo 100 jogos Só de Okohama, né Cara, então O cara já fez uma Um... Já tem 100 jogos Pelo time, né E também por outro E aí Falando agora Em números De Nagoya Grampos Ao todo Eu vi a numeração De 527 jogos Até o momento Em questão de Nagoya Como o Elias falou São 16 anos, né Elias De Nagoya Grampos É, ó Só corrigindo aqui O negócio do 104 Juntando todas as Copas O Narazá Que tem 139 partidas Pelo Okohama Fluxo Caraca, velho Coisa demais, velho Também 95, 98, né Cara E como titular, né Da segunda metade Pra frente Do 95, cara É jogo pra caramba Velho É muita coisa É muita coisa mesmo, né Tiagão Agora Tô fazendo Enquanto você vai falando Eu tô fazendo Um cálculo rápido De todas as partidas Que ele fez Pelo Pela equipe Do Nagoya, né Do Nagoya Que também tem a diferenciação Mas é uma coisa Que eu fico pensando Em relação Ao Nagoya Grampos É nunca Nunca o time do Nagoya Mesmo que tentou Trazer um outro goleiro Pra tirar A vaga Do 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 Narazaki, né Tanto que Como é um jogador Que praticamente Pelo que eu Pelo que eu já pesquisei Pelo que eu achei Nunca teve nenhum problema De lesão Muito sério Na carreira E também Não teve nada De suspensão Nem tá no tipo É um tipo De jogador Que realmente Só deixou De sair do gol Do time Quando realmente Teve alguma Mesmo lesão Na mão No dedo E tudo mais Assim Mas uma coisa Que eu até gostei De pedir sua opinião Sobre isso Elias É Até voltando A falar um pouco Sobre o Kawaguchi Se De 98 Até 2002 O Kawaguchi Ele ainda Era considerado Por muitas Muitos jornalistas E tudo mais Japoneses Que ele era Assim ainda O grande goleiro O japonês Do momento Até então E foi Inzentado Sobre qualquer culpa Da Copa de 98 Que foi o melhor Copa da seleção japonesa Por que você acha Que o Narazaki Foi lá E ainda desbancou Ele em uma Copa do Mundo Bom Primeiro de tudo Eu fiz o cálculo Que ele Deu 654 jogos Oficiais Pela Nogueira E o Kawaguchi É uma coisa Que a gente até Chegou a citar No Renomaru dele Que quando ele Foi para o Portsmouth Em 2001 Ele chegou Até ser Terceiro goleiro E até nem Relacionado Para os jogos Então Por causa Ele Apesar de ter sido Goleiro titular Vice campeão Nas confederações Em 2001 2002 Não foi um ano Fácil para o Kawaguchi Então ele estava Muito sem ritmo De jogo Ele que não jogava Direito Para a equipe Do Portsmouth Como O Narazaki Gera titular Absoluto Na Goia Vinha num certo Ritmo Bom Num bom Ritmo O nosso querido Trussier Acabou optando Pelo Narazaki Na titularidade Da Copa Esse é o maior Motivo Principal O cara estava Jogando E estava jogando Fielmente No time Não tinha acontecido Esse negócio De mudar de time Então faz todo sentido Mesmo A continuidade Da correia Do Narazaki Acabou dando Essa vaga Foi a estabilidade Faz sentido Tem uma curiosidade Sobre O Narazaki E o Kawashima É que Entre 2004 E 2006 O Kawashima Foi contratado Pelo Nagoya E foi reserva Do Narazaki E a curiosidade É que Anos depois Na Copa de 2010 O Kawashima Quando estava No Kawashima Frontal Ele desbancou O Narazaki Que seria o titular Absoluto Da Copa do Mundo E conseguiu Nas finais O Kawashima O Kawashima Foi lá E superou E deixou O Narazaki No banco Na Copa Olha aí O Kawashima Aprendeu muito Na época Ele foi o próprio Banco Do Narazaki E tudo mais E tanto Que o Kawashima Que não é Um goleiro Amado por todos Mas eu nunca Tive nada Contra ele Conseguiu até Jogar em duas Copas 2010 2014 O que é um fato Inédito Nenhum goleiro Japonês Até hoje Na história Conseguiu ser titular Em duas Copas Seguidas Seguidas Porque em 98 Foi o Kawaguchi Em 2002 Foi o Narazaki Em 2006 Voltou o Kawaguchi De novo Isso E não foi seguido Exatamente E não foi seguido Uma das coisas Que a gente Sempre viu O jogador Porque o jogador Japonês é muito Diferente Do jogador brasileiro Por isso a gente Quando vai falar Com a imprensa Isso todo mundo Já sabe E por mais Que alguns jogadores Às vezes deixem As entrelinhas Que acabou Não ganhando Algum campeonato Por erros Da equipe Ou por qualquer Tipo de divergência No campeonato todo O Narazaki Ele nunca Teve essa postura Ele sempre foi O líder em campo Apesar de Ele não ter sido Um capitão Logo de início Do time Mas ele nunca Acabou sendo Culpando O time Pelos resultados Ruins A gente sabe Que o time Do Nagoya Não é um time Que ganhou muita coisa Em toda a sua história Contando claro Da época De profissionalização De 94 Para frente E o time Chegou a bater Algumas vezes na porta Antes de realmente Ganhar a J-League Como em 2008 O time acabou Ficando em terceiro lugar Mas também O time acabou Passando perrengues Ficando entre Entre os 5-5 Ou os 4 últimos colocados Como em 2005 Por exemplo Quando ficou 14º colocado 2007 acabou Ficando também Em 11º Então assim Por ser um time Que sofreu muito A questão de vencer Campeonato E ganhar títulos Uma coisa que eu acho Muito interessante É a postura dele Que realmente Ele é um dos poucos Caras que teve Um ano bom e regular Pelo time do Naguagramos Com o Pampin Sanagoga Em 2016 E ele fala Que ele teve culpa Na queda do time Quando realmente Ele é o único cara Que talvez pode falar Que ele não teve culpa Nenhuma ali É verdade Ele que chamou É engraçado isso Ah mas é sempre assim Sempre Um jogador mais experiente Acaba Chamando a responsabilidade Para ele Isso é louvável Isso para mim é louvável Até o próprio Túlio Fez isso Na época também O Narazaki Ele é o símbolo Do Nagoya Ele já está ali Há 16 anos Então Tudo que acontece Parece que ele faz Questão de chamar Para ele Até por ele ser Então o veterano Está lá há tanto tempo Exatamente E falando sobre Subtítulo tudo Depois de todos Esses anos de esforço E tudo mais Com claro Com o elenco Muito enxuto E bem interessante também O Narazaki consegue Junto com o Nagoya Grampus O título da J-League 2010 Que foi até Um título Muito engraçado Porque realmente Não se esperava Que o Nagoya Viesse papando o título Em 2010 Principalmente porque Em 2009 Teve uma campanha Muito Muito Clássica Do Nagoya Grampus Bem mediano E o time Conseguiu vencer Vencer a J-League Coisa que não se repetiu Até então Mas o Narazaki Com certeza Foi ovacionado Pelos torcedores E também considerado Um dos homens Daquele título Em 2010 E tem alguns Represos de jogos Tem umas coisas Bem interessantes No Youtube Para quem Acabasse Se interessando Principalmente Aqueles livros De skills E não de full match Porque infelizmente Não tem sobre De Liga 2010 Mas existem Muitos clipes Feitos por japoneses E por torcedores Do Narazaki De vários países Por aí Que muitos Desse vídeo São defesas E lances Que ele acabou Defendo alguns Pênaltis Em 2010 Que ajudou O time do Nagoya A conseguir aquele título Tão importante assim É e O ataque também Era muito bom Do Nagoya Naquela época Tinha o nosso querido Jesus Cristo Que era o Kennedy Keditamada Próprio Também O Alexandre Fugimoto Fugimoto estava lá Acho que Fugimoto Estava lá Em 2010 Se não me engano Que maravilha Não lembro Tinha o Fugimoto Também né Que sumiu Por sinal Fugimoto Fugimoto Cara Que fim Deu Fugimoto A gente vem perguntando isso Tem uns caras que Puta cara Onde foi parar né Fugimoto está no inferno Ele está no Rapaz do céu Nosso querido Fugimoto está no Verspa 8 Caraca Eu acabei de confirmar Aqui que o Que o Fugimoto Não estava no título 2010 No Nagoya Então nem se oitava Coitado Mas o time O time era interessante Mas assim Era também Era muito enxutinho Também né E foi assim Foi aqueles anos Da J-League Que Deu zebras Seguidas assim Depois daquele momento Que o Kashima Ganhava todos os títulos Aí teve uma Estagnação ali E os times Acabaram Pipocando Em algum momento E teve o ano Que deu Deu Nagoya Teve outro Que deu Rei Sol E deu Outros times Então Foi um ano Assim que Ninguém sabia Que todo mundo Podia ganhar J-League Porque realmente Todos os times Estavam muito Parelhos Realmente Aquelas épocas Que a J-League Era bugada Assim como No próprio 2011 Quando o Rei Sol Foi campeão Tiago O Rei Sol Tinha acabado De subir Para a primeira divisão Então Quem diria Que foi lá E foi campeão Do negócio Até o próprio Gamba Veio da J2 E ganhou de liga No outro ano Então tipo assim Às vezes acontece Isso com muita Frequência No futebol japonês E Já que a gente Falou sobre essa Parte de time Acho que Para finalizar A gente pode falar Um pouquinho Sobre a questão De seleção Como você mesmo Falou Ele é um cara Que veio Como reserva Na seleção E aí Ele foi lá E conseguiu Até que ele conseguiu Seu espacinho Como titular E chegou Uma culpa do mundo Que por muitos Que dizem até hoje A melhor Copa do mundo Do Japão Até então Tanto é fato Que o Narazaki Ele começou A ser convocado Para a seleção Japonesa Em 97 E não fez Nenhuma partida Pela seleção Em 97 Foi reserva total Do Kawaguchi Apenas em 98 Que ele acabou Começando A jogar Em 98 Ele fez duas partidas Em 99 Ele fez três Em 2000 Pela seleção Principal Ele acabou Fazendo nove partidas Mas Pela seleção Olímpica Lembrando que ele Fez parte Da equipe Das Olimpíadas De Sydney Em 2000 Foi o titular O goleiro titular Ele fez quatro Então ali Já começou A dar uma melhorada Começou a fazer Mais jogos Em 2000 Fez nove Ele acabou Por uma coincidência Que foi assim Na época O Trussier Fez um acordo Ele falou assim Um Para o Kawaguchi Para o Narazaki Que eles tinham A idade olímpica Um goleiro Vai ser titular Na Copa da Ásia E um goleiro Vai ser titular Nas Olimpíadas O Kawaguchi Acabou optando Por ser Titular Na Copa da Ásia E foi campeão Certo? E o Narazaki Foi lá Então já que O Kawaguchi Vai ser titular Na Copa da Ásia Eu vou jogar As Olimpíadas E nisso O Narazaki Não foi convocado Para a Copa da Ásia E o Kawaguchi Não foi convocado Para as Olimpíadas Foi um acordo De cavaleiros Assim Por assim dizer Entre os goleiros Sabe? Pô interessante Cara Isso é muito legal Eu não sabia disso não Cara Sinceramente Mas é muito foda Isso Muito foda Achei justo Puta legal pra caralho E você lembra Mais ou menos Como é que foi Essa Olimpíada Do Japão Nesse ano? O Japão Acabou passando De fase Não lembro Certamente Quem enfrentou Eu só lembro Que chegou A enfrentar O Brasil E acabou Perdendo De 1x0 O gol do Alex Inclusive o Alex Do Coxa Aí Chegou até As quartas De final Mas acabou Perdendo nos pênaltis Para os Estados Unidos Que inclusive Uma cena rara Nosso querido Nakata Perdendo um pênalti Ah Verdade Foi nesse jogo O negócio do pênalti Caraca É verdade Foi falando Que eu fui Puxando na memória Aí os Estados Unidos Acabou avançando Uma pena Mas foi longe Até Se for comparar As Olimpíadas As Olimpíadas Recente Agora O Japão Foi longe Para caralho Foi-se o tempo Que o Japão Dava uns trabalhos Nas Olimpíadas Nessa última Principalmente Olimpíada O negócio Foi triste Foi triste Para quem ficou Em quarto Última vez Foi triste Exatamente Fazer o que Em 2001 Como o Kawaguchi Estava em boa fase Ele acabou Fazendo uma partida Só Pela seleção principal Já em 2002 Devido a péssima fase Do O Kawaguchi Que estava lá Sendo reserva Na equipe Do Do Pórsum E tal Ele acabou sendo titular Inclusive fazendo história Todo mundo sabe Da história Da seleção japonesa De 2002 Não precisa ficar repetindo Obviamente Exato Tem o tentamento Em todo o esquema Da geração de ouro Que a gente fez Um monte de programas Sobre seleção Todas as copas Tudo mais E ele acabou Disputando 10 partidas E O Kawaguchi Continuou na zica Que eu até contei Que ele acabou Pegando a transferência Para aquele time Da Dinamarca Na época 2003 Então o Narazaki Acabou sendo titular Na Copa das Confederações Em 2003 também E por várias partidas Acabou jogando 12 jogos Em 2004 Porém Ele começou o ano Como titular Mas daí O Kawaguchi Retomou a posição E na Copa da Ásia Apesar dele ter sido Convocado Ele foi reserva Do Do Kawaguchi Né Chegão Daí Acabou fazendo 9 partidas Para a seleção japonesa Mas nas partidas Principais Ele foi reserva E mesmo assim Acabou sendo campeão Estava lá no elenco Da Copa da Ásia E foi campeão Em 2005 Também Na Copa das Confederações Ele foi reserva Ele estava bem Mas o Kawaguchi Estava melhor 2005 Como a gente falou No último Rinomaru Foi o O ano Do Kawaguchi Onde ele teve Atuações épicas Tanto na seleção japonesa Quanto no júbilo Então era incontestável Que Ele fosse titular Então daí O Narazaki Acabou dançando Em 2006 Olha só O Narazaki Não fez nenhum jogo Para a seleção japonesa Zero Foi reserva Em todos Inclusive Ele acabou sendo reserva Uma partida Para o Shimoda Caraca Um amistoso Pois é É até engraçado Porque É aquilo que a gente fala Quando Isso é uma Sina Fica da puta Quando você tem Dois goleiros bons Que no caso Já ponte nessa época Tio Kawaguchi Narazaki E o Narazaki Virou praticamente Um banco de luxo Na seleção E pelo fato De ele não jogar Pela seleção E jogar apenas Pela J-League Talvez alguns Até pensem Que talvez Ele não teria Experiência suficiente Para jogar Num jogo Assim Com uma intensidade Um pouco maior Que pra mim Seria uma Até um pouco De bobeira Um absurdo Mas é realmente Em algum momento Foi se colocado Em xeque O potencial dele Para ser Um goleiro Titular Que é muito engraçado Porque Se não era Para ter o Kawaguchi Automaticamente Na minha cabeça Era o Segui Narazaki Para estar no gol Do Japão Aí realmente Tem um jogo Onde ele é Subtido por um goleiro Que foi feito patético Acabou não virando nada Na seleção também É foda Esse negócio Que quando começa Entrar assim A questão É coisa do Zico Quando começa A entrar na questão De gosto O pessoal É foda Ele inclusive Foi reserva Aliás Não foi do Shimoda Não foi do Doi Lembrei Foi o Doi O que é menos pior É o que é menos pior Porque o Shimoda Caralho Nem lembro O que é esse cara Pela verdade É um malucão Em 2007 Ele fez um jogo O Kawaguchi Ainda estava em boa fase Foi o titular Na Copa da Ásia Que o Japão Acabou terminando Em quarto lugar Aí em 2008 O Nozak Se deu bem Tiagão Porque no começo Do ano O Kawaguchi Teve aquele problema Que ele acabou Quebrando a mão Então acabou Ficando de fora Durante um tempo E o Narazaki E o Kawashima Acabaram revezando Nisso ele fez 12 jogos 2009 Ele fez 6 joguinhos Kawaguchi Já estava melhor Aliás o Kawashima Já estava Ganhando mais destaque Também Foi se tornando Um goleiro Bem estável Bem estável Por assim dizer Aí em 2010 Até metade do ano Antes da Copa do Mundo Ele era o titular Absoluto Mas devido A uma zica O Kawashima Foi lá E tomou o posto dele Do titular E acabou Jogando a Copa Sabe o que eu estou pensando Aqui Vivemos Uma época Onde os 3 goleiros Do Japão Eram Se machucar O Nishikawa Que é o melhorzinho Eu estou fudido Não que são ruins Mas experiência De jogo internacional Praticamente Zero Então Putz A nossa esperança É o Nakamura Exatamente A nova Talvez A nova safra De bons goleiros Já Que infelizmente O Higatiguti Que é o goleiro Do Gambauska Que também teve Alguns bons momentos Já é um goleiro Que apareceu velho Para os olhos De seleção E tudo mais Então Para 2018 Já é Uma incógnita E para 2022 É praticamente Descartado Diferentemente Do próprio Calaguti Que foi para Para a sessão 2010 Para ter um auxiliar Ele foi para auxiliar Os goleiros Para levar moral Para levar experiência Para os caras Agora ele não vai ter mais isso A não ser que Eu acho difícil Sei lá O Narazaki Uma hora se aposentar E acabar virando auxiliar Ou ser convocado No fim de carreira Para jogar uma Copa do Mundo Apenas para auxiliar Pelo fio da meada Que está a seleção Do Hale Rodit Não é muito O fetil dele De fazer isso Enquanto isso Esqueça Com certeza Bom E aí acabou Terminando o ciclo Do Narazaki Seleção japonesa Essa Última convocação Para a Copa do Mundo E depois Nunca mais Ele foi convocado Não Depois nunca mais Depois aí acabou Acabou por terminar Assim A carreira dele Na seleção japonesa Que durou bastante O total São quantos jogos Por seleção japonesa Da seleção japonesa São 77 77 E tem mais aquele Tem mais aquele Separado Que são jogos De Olimpíada É Daí tem jogo De Olimpíada Tem amistoso Sabe Sub-23 Ah cara Eu estou pensando bem Para um goleiro Que praticamente Foi reserva Por muitos Muitos anos Até aí Praticamente quase Um pouquinho mais De 80 jogos Somando tudo Foi um cara Que não deixou Nada a desejar Pelo aquilo Que ele pôde fazer E nas possibilidades Que ele teve De poder estar No arco Da seleção japonesa Acho que Que fez um bom serviço Acabou não ganhando Muita coisa Mas Praticamente Foram anos Também que A seleção japonesa Passou por Muitas mudanças E trocas de técnico E Copas do Mundo Que não deram certo Mas infelizmente Felizmente Tudo aquilo Que o Nagasaki Podia fazer Eu tenho certeza Que ele fez E fez da melhor Maneira possível É claro Falando aqui Da seleção Ele foi apenas Campeão da Copa Da Aza 2004 Nos times Ele foi campeão 98 da Copa Do Imperador Com o Flugels No Nagoya Campeão da D1 Em 2010 Da Copa Do Imperador Em 99 Da Supercopa Em 2011 Melhor jogador Foi MVP Da D-Liga Em 2010 Teve no BST No BST Level 98 2003 2008 2010 2011 São bons títulos Honesto Honesto E pelo menos A gente Acho que a gente Descarta A possibilidade De ver um Narazaki Jogando em times Malucos Como infelizmente Acabou por jogar O Kawaguchi Na nossa parte De carreira Acho que Quando fechar O contrato dele Com o time Do Nagoya Grandos Com certeza Ele já pendura As chuteiras E vai fazer Alguma coisa Ou não Relacionado Ao futebol Porque é muito triste Você ver um jogador Como a gente Próprio frisou No próprio Pergão Do grandissíssimo Kawaguchi Que depois Que ele saiu Do Jubile E voltou De outros times Que ele jogou No exterior Ele ficou meio que Pendurando Passando por vários times Jogando J2 E não sei o que Que foi realmente Triste Porque um cara Com o nome Não merecia Tão sofrível Meio que Pulando de gado Em galho Não é legal ver isso No Coragens Do Kawaguchi Mas Fechou Certo? Fechou Bom galera Não só fechou o programa Quando fechou o ano Agora aí Nós voltaremos Apenas no ano que vem No Amaru Espero que vocês Tenham passado Um bom Natal Desejo a vocês Também Um excelentíssimo Ano novo Que 2017 Seja Tão mítico Quanto foi 2016 Se 2016 Foi ruim Que 2017 Melhore Por assim dizer Se quiser falar Se 2016 Foi ruim Mas 2017 Vai piorar Não é brincadeira E E eu espero Também De coração Que vocês Continuem Conosco No Amaru Isso é super importante Porque sem vocês Nós não somos nada Então continua com a gente Porque o negócio Ainda pra frente Graças a vocês Com certeza Com certeza Amigo Amigo Elias Com certeza Que toda a galera Que nos acompanha Fica nosso grande Obrigado Um feliz ano Até por Elias Natal A gente acabou Comerçando muito pouco Essas semanas Então espero que o Nemias tenha passado Um Natal excepcional Corrido pra cacete Que tenha uma entrada De ano muito boa Melhor possível Aproveitando família Bebendo Vendo os amigos Dando risada Que na verdade É isso que a gente Leva dessa vida O resto Acabou ficando Tudo por aí mesmo E que em 2017 A gente possa Desenhar os trabalhos Os projetos Continuar falando Sobre jogadores icônicos Da seleção japonesa Lembrando que Sempre que vocês Ouvirem o Rinomaru E quiserem Podia falar De tal jogador Que eu gosto Que eu acho interessante Que eu acho relevante Mande um e-mail Lá pro seleção Seleçãojaponesa.hotmail.com Também você pode Mandar mensagem No Facebook Ou comentar Nos vídeos do YouTube Tem várias maneiras De você estar entrando Contato Com a gente Aqui do Rinomaru E até nos nossos perfis pessoais Toda a galerinha Do futebol nipom Que é o grupo de futebol Onde a gente participa Tem nossos contatos Muitas cestas E muitos fatos De a galera encontrar E ano que vem A gente tem mais jogadores Pra falar Tem bastante coisa Tem alimentar De Copa do Mundo E tem J-League E tem um monte de coisa E a gente espera Que se Deus quiser Com muita força Com muita saúde E aí 2017 Seja um ano Fantástico Pra todos nós Muito obrigado Elias Valeu galera Até o ano que vem Isso aí galera Agradeço a você Tiagão Agradeço a você galera Voltamos mais ano que vem Com muito Rinomaru Feliz ano novo E Rinomaru Levando O melhor do futebol de aparência Pra vocês galera Até ano que vem E um abração 2017 Tá aí galera Fui Valeu Tchau Tchau